Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar atacante que já foi anunciado como novo reforço do internacional Estamos falando de Pedro Henrique, 31 anos de idade, que estava jogando no futebol turco E chega para ser mais um atleta colorado No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapa de movimentação histórico no futebol europeu E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV E deixar o likezinho do vídeo e ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos do WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando o site através do nosso link, tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá, pessoal Números de Pedro Henrique na atual temporada europeia Temporada 21, 22 Lembrando, mais uma vez que o atleta tem 31 anos de idade 1,81m E estava jogando pelo Silvaspor Equipe do Futebol Turco Vamos lá 30 partidas na temporada 28 delas como titular 8 gols marcados Aqui eu acho que vale a pena A gente fazia ressalva Foram 6 gols de bola parada Beleza? 5 de pênalti em 1 Com uma cobrança de falta Por isso não foi um belo gol Que ele marcou 3 assistências Além dos 8 gols 22 passos para a finalização 54 arremates com 37% De acerto no gol adversário Desperdiçou o apóstolo de bola em média 9,3 vezes A cada 90 minutos Parece que é um número elevadíssimo Mas está razoável Está até abaixo da média Com jogador ofensivo Acertou 75% Dos passos que tentou Sofreu 35 faltas Tomou 8 cartõezinhos amarelos E foi expulso uma vez do Pedro Henrique Nessa temporada na Europa Galera colorada Quero que você conte para mim Nos comentários O que você está achando Da performance do atleta Nessa temporada Aproveita para se inscrever no canal Deixar aquele likezinho Claro que eu também vou falar Sobre o jogador Mas como eu sei que vocês adoram Um descontão Estou trazendo o nosso cupom especial Lá na Centauro Que é o FBSCOUT10 Com ele Você ganha 10% De desconto Em todos os produtos vendidos Entregues Pela Centauro E inclusive A nova camisa colorada Que acabou de lançar Para essa temporada De 2022 Também tem o cupomzinho Então se você colocar lá O nosso cupom Na camisa do Internacional 10% De desconto Vou deixar o cupom E o link para a camisa Na descrição desse vídeo Beleza Voltando para o Pedro Henrique Nessa temporada Temporada 21-22 A gente percebe que ele chegou A peso de ouro Ao CIVASPOR E vinha correspondendo As expectativas Vinha tendo Boas atuações Muitos gols Algumas assistências Vinha sendo um jogador Bem importante Com uma alta minutagem Com a camisa Da equipe turca Vinha jogando Até essa semana Agora Lá no futebol europeu Então tecnicamente E fisicamente Dá sim Para a gente afirmar Que ele chega Dentro de um bom momento Para reforçar o Internacional Tá bom? O Pedro Henrique Estava jogando no futebol europeu Há muito tempo Sempre jogando por equipes Assim não tão conhecidas Para o radar Da grande mídia Então é natural Que você não saiba nem Qual é a faixa de campo Que o atleta atua Mas não tem problema Não se preocupe Eu chamo na tela Para a gente poder ver Mapa de movimentação Mapa de calor Do atleta Nessa temporada europeia Temporada 21-22 E a gente percebe Que ele é um atacante De lado de campo Tá? Personado de ser centroavante Jogador que joga por dentro A princípio não É um cara que chega Para flutuar Pelas pontas Principalmente Pelo lado direito Do ataque ele é destro Beleza? Para quem não conhece É um jogador Que tem um bom cruzamento Tem uma boa batida na bola Cobra os canteios Cobra faltas também Então é um cara Que gosta de jogar Preferencialmente Na próxima linha lateral Mas virar voltado Para o seu pé bom Para poder criar A chance de gol A partir Do lado do campo Tá bom pessoal? Então é um jogador Que tem assim Ele não chega a ser um super velocista Mas é um jogador Que tem uma boa qualidade técnica Não chega a ser lento Também Então é um cara leve Que gosta de jogar Pelo lado do campo Tem técnica Bate bem na bola Tem uma boa visão de jogo Faz bem Os cruzamentos A tendência é que ele Aproveite bastante disso Jogando pelo lado direito Do ataque Tá bom? Lá no nosso Telegram Para todo mundo 0800 Vou deixar para vocês o link Na descrição Para você acessar O nosso grupo No Telegram Vai estar rolando um compilado Em vídeo Com todas as boas chances de gol Que o Pedro Henrique criou Nessa temporada Na Europa Já vai ser um início Para você começar A bater o olho Conhecer O atleta Ver um pouquinho Isso que eu falei Da batida na bola A forma que ele cria As chances de gol Nosso Telegram 0800 Todo mundo Vai poder conferir Tá bom? Maravilha Temporada 21 22 Líder em posicionamento Números Galera que deu um pausa No vídeo Foi lá no Telegram Já começou a conhecer um pouco O atleta Mas e nas temporadas anteriores Daí estava no Futebol Turco Também jogou por alguns países Um tanto quanto alternativos Lá no Futebol Europeu Será que ele vem atendo também? Um grande destaque Chama na tela Para a gente conferir Pequeno histórico Na carreira As últimas quatro temporadas De Pedro Henrique Todas elas Lá na Europa Tá bom? Temporada 2017-18 Ele começa pelo Carabag Depois vai para o Paok Equipe tradicional Do futebol grego Faz 37 jogos 27 Como titular 7 golzinhos marcados E 1 assistência Depois ele começa A 18-19 Pelo Paok E depois se transfere Para o Astana E faz 16 jogos 12 Como titular 9 gols marcados 2 assistências Aqui a média de participações Diretas para o gol Foi bem alta Mas a maioria dos jogos Aconteceu Pelo Astana É uma equipe Que joga um futebol Um pouco mais Dentro de uma liga Mais fraca Vem 19-20 Ele começa a sua saga Do futebol turco Pelo Caizer Espor Faz 28 jogos 24 como titular 10 gols marcados 1 assistência Vem a temporada 20-21 Seu último ano Pelo Caizer Espor Nesse momento O Internacional Também tentou contratá-lo Antes dele Para o Sivas Por Ele fez 33 jogos 29 como titular 8 gols marcados Assim como nessa temporada E deu 2 assistências A gente percebe Que assim Tirando a temporada 18-19 Jogando em uma liga fraca Sempre vem tendo Números interessantes Não chega a ser um grande destaque Uma coisa completamente Fora da curva Mas foi um jogador útil Tanto para o Paok Quanto para o Caizer Espor Tanto para o Sivas Por Tá bom Voltando para mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação Chegada de Pedro Henrique Para a reforção internacional Bem galera Eu acho que é um jogador Ok Dentro do contexto Do futebol brasileiro Ele vinha jogando na Turquia Que é um nível técnico Acho que inferior Ao nosso Mas você consegue tirar Um parâmetro Razoável Não jogava nem pelo Fenerbahçe Nem pelo Galatasaray Nesse equipe gigante Bessictas Jogava para uma equipe Um pouco mais modesta Mas eu acho que Por características Pelas condições de jogo Que ele costumava apresentar Lá na Turquia Eu acho que ele pode ajudar Ao internacional Não sei se o Medina Vai ter vida longa No Colorado Mas é um jogador Que eu acho que Uma posição que ele vinha pedindo Bastante Jogar pelos lados do campo Não chega a ser Extremamente um velocista Como a gente falou Um cara que tem até Uma qualidade técnica Cadencia um pouco o jogo Em alguns momentos Mas eu acho que é um jogador Que pode agregar no contexto Serial Não acredito que ele vai chegar Para ser um titular absoluto Do internacional Mas eu acho que Para compor o elenco Pelo menos dentro do contexto Do nosso futebol Pode servir Acho uma aposta interessante Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber de você Torcedor colorado Se gostou dessa contratação Se concorda Se discorda Dá minha opinião Isso foi lá na Centauro Aproveitar o nosso cupom Conte-me tudo Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout Por aí Valeu! Grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet nacional Aqui dá jogo O que é isso? Vamos 주� Eu vou Ajuda Obrigado.